Música Bom dia meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindos ao canal Veja Aqui Eu sou João Raimundo e agora com você mais uma vez Pra gente conversar um pouco Hoje é domingo Dia nublado, dia tranquilo São 8h30 da manhã 8h40 já né E a gente vai por aqui conversando É... Estou aqui no centro de Vitória de Santo Antão E quero falar com vocês um assunto que Já está na boca do povo É isso aí gente O assunto que eu quero me referir É a Copa do Mundo Né? Copa do Mundo de 2022 Que antes era Sempre no meio de junho, julho né Finalzinho de junho, julho E esse ano Acontece no mês de novembro né O mês em que estamos Mas Coisa da vida né A Copa foi Determinada pra um país muito quente né Um país que foi formado no deserto Praticamente foi criado artificialmente Porque É um lugar que Onde as temperaturas Podem chegar a 50 graus centelos Mas Tá lá né Vai acontecer E o que eu queria saber A sua opinião Sobre a nossa seleção Inclusive sobre a contratação Do Daniel Alves Acho que É um cara que já tá aí com Acho que 38 anos Bem maduro né Mas eu particularmente Eu gostei Não sei você Deixa aí embaixo nos comentários aí Fala o que você achou Da contratação do Daniel Alves E também fala da sua expectativa Pra Pra o Brasil Nessa Copa do Mundo né A participação nossa A participação da nossa seleção Pra Quem sabe É Conseguir ganhar essa Copa e Botar mais uma estrela na camisa né Ser A sexta Copa do Brasil Sermos Ex-campeão Somos penta E único no mundo né Não tem um penta campeão do mundo Ainda estamos na frente Mas era bom a gente se distanciar Enquanto isso gente Enquanto a gente conversa aqui Você vai vendo a nossa cidade Eu sei que vocês já viram aí nos vídeos Agora mesmo eu tô no No bairro de Nossa Senhora do Amparo Passei a ponte aqui E Lembro muito do nosso amigo Matias Lá do Rio de Janeiro Ele que Eu não sei se ele Morava aqui no Nosso Ano Amparo Mas é um bairro que ele tem Muito apreço Então meu abraço pra você Matias Meu abraço Meu carinho E aproveito também pra mandar o meu abraço Pra todos os amigos do canal Vou falar feito o Robson Agora do canal Robson na Rota do Sol Eu não tenho inscritos Eu tenho amigos E quando você se inscreve no canal aí gente Quando você passa a participar Olhar nossos vídeos Comentar Deixar aquele like Você é mais um amigo do canal Então Já vai deixando seu like aí Deixando seu joinha E se você tá chegando aí pela primeira vez Se inscreva no canal Faça o canal crescer Eu não sei o que tá acontecendo Estou vendo uma movimentação Estou vendo uma viatura do SAMU Que é o serviço de urgência Vocês sabem o que é SAMU Que toda cidade tem Tá com um pouquinho de movimentação ali Mas Me parece que já Já passou Estamos na avenida principal Do Do Nossa Senhora do Amparo Gente Essa aqui É a avenida da Nossa Senhora da Aparecida E a viatura do SAMU Que eu falei Foi essa aí Tá chegando aí Chega de brilho aí Tá vindo aí Passou Não sei se ela Pegou alguém ali A gente tava lá na frente Mas não deu pra identificar não Quem sabe Mas como ela passou caladinha Eu acho que não Deus queira que esteja tudo em paz Né É isso aí gente A gente tá a partir da De onde vem aquele senhor de amarelo ali A gente não é mais o Não estamos mais no bairro do Amparo E sim O loteamento real A partir daqui gente A partir daqui É loteamento real Mas na verdade É o prolongamento do bairro do Nossa Senhora do Amparo É Muito tranquilo Bom Vamos subir na ladeira É isso aí Vamos lá Aqui a ladeira é bem alta Ladeira do loteamento real Então gente É isso aí A gente vai caminhando por aqui Você viu mais um pouquinho da nossa cidade E comenta aí O que é que você vai achar O que é que você acha né Da participação do Brasil Se o Brasil tem Perspectiva De sair vencedor De conquistar mais uma taça De sermos Ex-campeão Mundial de futebol Não é Vamos embora Por aqui a fora A cidade está tranquila Está chuvosa O povo tudo dentro de casa Com frio É gente Domingão Mas todo mundo intocado Que está frio pra caramba Então é assim Mas é legal demais Gosto demais Dessa cidade E Às vezes passa um tempo fora Mas A saudade é grande E eu sei que você Que está distante Tem muita saudade Da terrinha também Então gente A gente vai Pegar aqui a esquerda Eu vou ali no Lídia Queiroz E por aqui A gente vai encerrando o vídeo Peço que Deus Continue abençoando Cada um de vocês Deixo meu abraço A minha gratidão E o meu carinho A todos vocês Que verem os vídeos Do canal Veja aqui Não mais Fique em paz Seja feliz Erga a cabeça Não deixe que nada Venha te abalar Você é mais forte Do que qualquer problema E nós temos um Deus Que é mais forte Que tudo Que está acima de tudo Que tudo controla Tudo sabe Tudo vê E nos abençoa E nos dá sabedoria Para continuar vivendo Né gente Então é isso aí Deus continue abençoando Cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau 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 Tchau